Música O programa Crack é possível vencer está completando dois anos e reúne um conjunto de ações nas áreas de segurança, combate e prevenção. Uma das metas do programa é oferecer 10 mil vagas para o tratamento de usuários de crack e outras drogas. E até dezembro de 2014, o governo vai investir 4 bilhões de reais no tratamento e no combate para os usuários de droga. Veja nesta reportagem da redação da NBR. Crack. Droga perigosa que pode causar dependência, tirando a liberdade de quem usa. Mas para enfrentá-lo, existe o programa Crack é possível vencer. Gaiolas que se abrem e libertam as pessoas do vício, dando a chance de construir uma nova vida. Essa é a campanha publicitária do programa Crack é possível vencer, veiculado em todo o Brasil. O tema é o uso da droga como problema que deve ser combatido por toda a sociedade. Também são assistidos por equipes de assistência social e saúde. E para enfrentar o tráfico de drogas, o programa integra as ações de inteligência das polícias federal, rodoviária federal, estaduais e guardas municipais. As cidades também ficam mais seguras, com a rede de monitoramento e uma polícia mais próxima da comunidade. O programa Crack é possível vencer. Está em todos os estados. Uma das metas do programa é oferecer 10 mil vagas para tratamento de usuários de drogas. Até agora, já foram disponibilizadas mais de 4 mil em todo o país. Os recursos são do Fundo Nacional Antidrogas e somam 132 milhões de reais por ano. Outros resultados já alcançados pelo programa são 615 leitos em enfermarias especializadas, 90 consultórios na rua, 42 centros de atenção psicossocial, álcool e drogas 24 horas e 232 serviços de abordagem social na rua. Foram capacitados 3.500 policiais e entregues 50 bases móveis equipadas com vídeo monitoramento. Até dezembro do ano que vem, devem ser investidos 4 bilhões de reais no programa. O programa Crack é possível vencer foi lançado em 2011 e atua nos eixos de cuidado, autoridade e prevenção. A unidade de braços abertos, que fica aqui no coração da Cracolândia, no centro de São Paulo, é um desses serviços que atua na recuperação de usuários de crack e outras drogas. O local foi batizado pelos próprios dependentes químicos. São 11 secretarias municipais articuladas no trabalho de redução de danos aos usuários. Você saber ouvi-los e entendê-los. Então nós temos conseguido muito assim, encontrar famílias, encaminhá-los para famílias, encaminhá-los para um tratamento. Então você vê que realmente é um trabalho gratificante e é um trabalho que a gente vê que estamos tendo resultados e positivos. Edson está na Cracolândia faz 5 anos. Está contente com o serviço porque encontra aqui o atendimento de necessidades básicas, como banho e alimentação. Aqui é um lugar bom para nós, para descansar, para fazer alimentação. Nós estamos com vários albeiros. Legenda Adriana Zanotto